Para voltar a dois projetos, um projeto que vem do Executivo e um projeto de resolução do Presidente Renato Florentes. Apenas quero reiterar o meu apoio ao Presidente da Casa e dizer que todos os colegas também têm o direito e o dever e se manter um grupo unido votando naqueles que nos projetos e nas resoluções exigidas pelo Presidente. O projeto da criação do diário para os municípios é um projeto que foi rejeitado no ano passado, no exercício de 2010, e como o avanço de todos os atos, como a Câmara Municipal, como a Prefeitura Municipal, tem o direito, exigido por lei, em fazer as suas publicações, hoje a Câmara Municipal também precisa divulgar os seus atos, para que cheguem a todos os meios eletrônicos do país e do mundo. Então, obrigatoriamente, e apoiando ao Presidente na sua gestão, nós tivemos a necessidade, inclusive eu, que deixei a presidência da Câmara agora 30 de dezembro, temos a necessidade que a Câmara publique seus atos, vereador Osso Luiz, Vossa Excelente também, que eu os cedi, e nós sabemos que daqui para frente, a cada dia, não se usa mais papel, os papéis ficam na Câmara, ficam nos arquivos, e se manda os atos através de meios eletrônicos, como os temos aqui, no projeto de lei exigido, pelas leis, como em todos os países. E nada é estranho que a Câmara venha aqui hoje e que aprove esse projeto, porque todas as prefeituras, todos os municípios do Estado já estão, já têm esse projeto implantado. E a Câmara Municipal hoje, se não tiver um diário do município, a Câmara terá também que desembolsar alguma quantia durante o ano para que publique seus atos. E dessa forma, no entendimento entre nós, vereadores, entre também o prefeito municipal, porque esse projeto teria que vir da Prefeitura, o diário terá que ser criado na Prefeitura Municipal, onde incloba a Câmara Municipal, para que não haja, para que não tenha esse gasto a Câmara, e sim, essa economia de dinheiro venha a ser desenvolvida em investimentos em torno da Câmara Municipal.